Mentiras que você provavelmente acreditou que fosse verdade, mas não são. Conheça agora os 11 fatos que muita gente acredita até hoje que são verdade, mas não passam de mentiras. Mas antes de seguirmos com o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Se inscreveu no canal? Ativou o sininho? Então vamos para o vídeo. O dia tem 24 horas? Na verdade, o tempo de rotação da terra que corresponde à duração do dia é de 23 horas, 53 minutos e 4 segundos e 9 centelhos, para os mais detalhistas. Água conduz eletricidade? A água 100% pura não conduz corrente elétrica, na verdade, o que torna a água condutora de corrente é a presença de sais e outras substâncias dissolvidas. Há pessoas que acreditam que o homem tem uma costela a menos que a mulher, pois Deus criou a mulher da costela de Adão, e por isso muita gente acredita que os homens têm uma costela a menos. O homem e a mulher têm ambos 24 costelas, 12 de cada lado do tórax. Não é bom tomar sorvete com dor de garganta. O que causa as dores de garganta são as infecções causadas por vírus. Uma substância gelada, como um sorvete, pode até amenizar a dor. Passar pasta de dente faz bem para queimadura? Passar pasta de dente e outra substância pode causar infecções na pele queimada. O ideal é lavar com água corrente. Os dedos enrugam porque absorvem água? Quando você fica muito tempo na água, seus dedos enrugam para aumentar a aderência em superfícies e objetos molhados. Uma característica desenvolvida com a evolução. Mosquitos vivem somente um dia? O tempo exato varia entre as espécies, mas em geral, os mosquitos vivem em média de 1 a 2 meses. Usamos apenas 10% do nosso cérebro? A ideia é animadora, afinal, significa que poderíamos ser mais inteligente do que somos. Mas usamos muito mais do que 10% do nosso cérebro, mesmo quando estamos dormindo. Morcegos não enxergam no escuro? Ao contrário do que se fala, os morcegos não são cegos. E enxergam muito bem, por sinal, principalmente no escuro. O sonar é um cumprimento à visão. A muralha da China é a única obra do homem que pode ser vista do espaço? Isso é mentira. A muralha não pode ser vista a olho nu. Apenas com a ajuda de instrumentos ópticos. Mas com essa ajuda também é possível ver várias outras construções. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Talvez não seja algo tão comum. Mas não é impossível. Nem viola nenhuma lei da física. Mas veja esse vídeo. E aí E aí Tchau, tchau. Se você curtiu esse vídeo, nos siga no Facebook e Instagram. Vamos ao Rumo do Desconhecido. Essa e mais outras novidades você encontra aqui, no Minuto Desconhecido.